O Reino Unido está aberto para negócios e o governo quer garantir que haja adidos com interesses em vários países e o meu interesse para o Brasil vai muito além daquele que é simplesmente mostrado por um representante, um enviado. O Reino Unido tem oportunidades fantásticas para oferecer ao Brasil e o Brasil tem oportunidades fantásticas para oferecer não só para o Reino Unido, mas globalmente para todos os países. E o que eu posso lhes dizer é que o Reino Unido tem ofertas complementares àquelas que são necessárias ao Brasil e vice-versa. Reino Unido